Você tá estranhando A gruda e te incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e flora pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela É louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e flora pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Com vocês, Simone Bedeira Faixão, menina! Beijei! Ana Castela É a gostosa É a gostosa do Brasil Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando A grudenta incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É louca gritando seu nome no meio da rua É louca gritando seu nome no meio da rua São coisas que você não vai ver nunca Eu vou ser com o outro e flora pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Ele não vai ver nunca Eu implorar? Jamais Jamais É bom demais São coisas que você não vai ver nunca Eu vou ser com o outro e 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 eu vou ser com ele